Pessoal, Antônio Ventura, e eu quero falar pra vocês hoje de uma informação que pouca gente sabe no Brasil, e pode mudar tudo na nossa internet. E eu acredito que vai mudar muita coisa na nossa internet. Em relação aos domínios de internet, www, o ICANN, que é o órgão que regula letras e números na internet no mundo, ele liberou, em 2013, para a ação em 2014, 1.500 novas extensões de domínio para as pessoas registrarem. O que é isso? São os .coms, .net, .orgs da vida. Só que eles liberaram nomes de palavras que outras empresas compraram e que são donas dessas novas extensões. Então, por exemplo, em 2014, o .itau vai existir, que acredito que vai ser um domínio privado deles, .bradesco, mas tem domínios públicos para nós registrarmos, que são .center, .solar, .guru, .rádio, .menu, entre vários e vários outros. São 1.500 novas extensões. Por que isso vai mudar tudo? Porque a gente está voltando para 1996, gente. A gente está tendo a nova oportunidade de registrar bons nomes de domínios para nossos projetos. Antigamente, 1996, 1998, 2000, as pessoas registraram vários e vários nomes bons, deixando a gente agora, pessoal que entrou no mercado em 2010, 2011, sem muitas opções de registrar bons nomes de domínios. A gente está voltando, a internet está dando uma nova oportunidade para a gente de registrar bons nomes. Vou dar um exemplo para você. Uma das extensões que vai ser lançada é .center. Você imagina você registrar shopping.center, se o seu negócio for shopping center. Uma outra extensão que vai ser lançada é .solar. Imagina você registrar energia.solar, se for um projeto seu. E por que talvez cause a revolução na internet isso? Que eu acredito que vai causar. Porque o Google, a Apple, o Facebook, todos eles vão ter que se readaptar a isso. Hoje eu coloco, já tem seis extensões liberadas, .guru, .buy, que eu registrei uma para mim. Se eu coloco o nome que eu registrei, por exemplo, vendedor.guru no iPhone, ele me leva para o Google. Agora eu coloco no meu computador e já me leva para a página. Entendeu? O Google vai ter que se readaptar. Vai ser uma mudança radical na busca de palavras, no entendimento das pessoas por essas palavras e novas extensões. E, consequentemente, no comportamento do ser humano nos próximos anos para buscar palavras. Hoje é mais do que normal para a gente buscar uma palavra-chave no Google e aparecer dominios.com e .com.br. Mas há dez anos atrás não era tão normal assim. Imagina daqui a dez anos com essas novas extensões acontecendo aí, né? Várias e várias extensões novas, onde possivelmente palavras vão complementar o nome das extensões. Você já pode registrar algumas dessas extensões, por exemplo, .bike, .guru, .ventures, .holdings. Você pode registrar e pode já subir um site. E cada mês o ICANN vai liberando novas extensões para o público registrar. Então corre, pega o nome que você estava querendo já para o seu projeto há muito tempo, porque essa é uma nova oportunidade, oportunidade de ouro, para você não ter que ficar gastando muito dinheiro comprando domínio de outras pessoas. Valeu, pessoal. Um abraço aí.